Rapaz, é o TVC na rua, mas olha, é um caso de polícia. É um caso de polícia, meu irmão. A gente vai atender aí o pedido da Cíntia, ela que mora lá no bairro Itamaraty. Mas, precisadamente, na rua Rio Branco. Ou melhor, dizendo, né? Alto, atoleiro, ma... Ô, diretor! Obrigado. A toleira, rua Rio Branco, mas, depois das imagens que eu vi, Lamaçal, deixou de ser rua, não é rio, igual aquele lá da Vila Aro, que todo mundo presenciou, não é rio. Lamaçal, é um Lamaçal. Essa que é a verdade. Cíntia Leme, o que eu vou dizer pra você, minha querida? O que eu vou dizer pra você? Gente, dá uma olhada nessas imagens, né? Que falam por si. Pode encher a tela, meu querido diretor. Olha, essa imagem é impressionante. Essa imagem é impressionante. Aquela picape da Fit, eu tive a impressão que ela estava enterrada. Eu tive a impressão que ela estava enterrada e aí foram lá e tiraram. Falou, ó, tá aqui, achamos. Estávamos fazendo um buraco aqui e acabamos de achar esse carro. Gente, mais à frente, pode deixar na tela inteira, porque mais à frente tem uma obra da prefeitura de canalização. Né? Tem uma obra de canalização. Olha, e essa foto mesmo, ó. Ali na frente tem um buraco que eles estão fazendo ali, que é a obra da prefeitura que eles estão canalizando. Até chegar o asfalto, até chegar o asfalto, vai ter que enfrentar isso aí. E o pior de tudo é que fizeram aniversário pra um poste, né? E a rua Rio Branco, há quanto tempo está assim? E os moradores do condomínio Johanna, há quanto tempo estão ilhados, ilhados, sem poder sair de casa? Ou, se atrever sair de casa, vou encontrar este cenário aqui. Eu gosto daquela outra foto. Daquela outra foto. Essa foto. Eu gosto dessa foto. Vamos fazer uma escavação aqui no bairro, né, Itamaraty. Lá na rua Rio Branco. E olha o que eu achei. Um carro enterrado. Agora sei... Ô, diretor, parece que é um escapamento que está aqui na frente, você viu? Ou não? Hã? Parece, né? Ou não? A peça do carro que ficou por aí. Gente, aqui do lado, diretor, parece que tem um carro tombado ali no fundo, você viu? Olha só. Por isso que eu gosto do TVC. Volta aqui pra mim. Volta. Volta. Voltou. Voltou. Aqui. Quando a gente recebe essas imagens, essas fotos, a gente coloca no roteiro do programa e depois a gente, assim, só olha. No geral, no contexto geral, agora no programa, a gente vai analisando. Aí eu chamo o diretor. Diretor, vem aqui comigo. Aqui não parece uma peça de carro que passou e deixou? Parece. Não posso dizer que é. Não é? Agora, o que mais intriga, lá no fundo, lá, Matheus Barroso e Matheus Siqueira, o que é aquilo ali? Não parece um carro capotado? Parece um carro virado? Parece filme de apocalipse que passou um furacão. O furacão não. É, um furacão. Jogou lama pra tudo que é lado. Parece que uma tragédia, uma catástrofe aconteceu. E é real. E quem enfrenta essa catástrofe todos os dias são os moradores do condomínio Johanna, que estão ilhados desde segunda-feira. e sinto-lhe informar, sinto-lhe informar, viu, Cíntia? Que hoje tem previsão de mais chuva pra Três Lagoas. E essa cena vai se repetir. Olha só, gente. É lama. Isso aqui é lama. Meu Deus do céu. Como é que vive? Como é que sobrevive? Como é que sai pra trabalhar? Como é que sai pra ir ao mercado? Já pensou se tem um cadeirante? Ou uma pessoa que tem aí a mobilidade restrita? Como é que faz? Encaminhamos, viu, Cíntia, para a prefeitura de Três Lagoas, que agora tá com moda de querer fazer bolo cantar aniversário, mas não obtivemos resposta. Onze famílias entre crianças estão... Quem saiu não consegue entrar. E quem tá dentro não consegue sair. Tá difícil a situação no condomínio Johanna lá no bairro Itamaraty. Todos os dias, tô recebendo mensagem que todos os dias um carro atola aqui nessa rua. Todos os dias tem um carro atolado aqui. Mas também, olha aí, vou pedir pra essas concessionárias aí um carro 4x4 pra testar lá. Só 4x4 daquele Toyota Bandeirantes. Porque esses 4x4 de hoje em dia não passa aí. Atola. Que coisa, hein? Cíntia, obrigado por você ter nos encaminhado essa situação. Já passamos pra prefeitura. Estamos aguardando uma resposta. Tá bom? E boa sorte pra vocês. Amanhã não tem chuva aqui em Três Lagoas. tem sol e a gente espera que seque a rua pra que vocês possam ter o direito de ir e vir respeitado. Hoje, infelizmente, tem mais chuva vindo por aí.